um novo campeão pega as duas mãos isso aí tem uma mão cada teto daqui um dia eu vou ficar em casa mas é só tirando leite já está fazendo barulho o bode aqui um dia para terminar tira o bode baixo entorna o latão solta tira a corda pela vaca não, primeiro não lê o latão primeiro não lê o latão vou filmar o cinto não lê o que você tirou o latão vai então bode o latão agora deixa um bocadinho para o biseu o biseu está com fome tira o banco tira o banco traz o banco para guardar vai entornar o latão vai por lá o banco aqui deixa eu botar o banco para você você não dá altura lá não pegou o fio mais entornando o leite que você tirou olha o leite que o Maísa tirou aí o lado contrário está no tudo tendura o bode no ganchinho lá tira o colo do pé da vaca lá solta a vaca está difícil enfia para o fio é que sai é aponta a corda enfia a ponta a corda e tira aí está difícil solta a bezerra solta a sua lá sua vaca lá está presa só puxar agora deixa aí põe a corda para guardar solta o filho dela lá está presa lá para soltar as aves para o ar chama ela esperança 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 aí agora fecha aí solta as aves para o pasto tudo para o pasto vai para o meio das outras lá puxa 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 aí toca as águas para fora agora agora tira tira a quadreira do latão e põe a tampa e põe a tampa e tampa o latão bota com a deda dentro do bode lá para lavar vai dentro do bode pronto só botar no ponto agora valeu aí gente deixa o like se inscreve no canal aperta o sininho da notificação muito obrigado valeu